Gente, vou aqui gravar um vídeo, eu tô arrumando, sabe aquela minha gavetinha do banheiro que eu às vezes sempre atualizo? Quase sempre, na verdade, eu atualizo vocês sobre o que tem nela e eu tô organizando porque algumas coisas acabaram, outras estão pra acabar, então eu sempre tô organizando essa gaveta, né? Aí, vou mostrar pra vocês, eu sempre mostro, sempre, sempre, gente, só que aí eu tô dando uma limpada, o Goku aqui saindo, tô dando uma limpada nela porque faz tempo que eu não limpo essa gaveta do banheiro e tem que sempre ficar limpinha, né? Então, eu sempre tô, sempre não, quando eu lembro, eu tô reorganizando, porque eu gosto de reorganizar. Eu tirei hoje pra reorganizar aqui o guarda-roupa e tal, arrumar algumas coisas, sabe? Limpar algumas coisas. Aqui é muito, aqui tem muito pelo, muito pelo, muito pelo mesmo, o carro deles, né? Por conta dos meus filhos. E eu tô passando só um lencinho umedecido, tá? Tô usando um lencinho umedecido, inclusive um lencinho de maquilagem, pra dar uma limpada aqui, porque eu não tô afim de descer pra ir lá na cozinha agora pra fazer isso, sabe? Que lá que ficam os produtos de limpeza. Mas, vamos lá. Nossa, tô com dor de cabeça. Ó, essa última gaveta, eu coloco os sabonetes. Eu não gosto de ficar sem sabonetes, então eu tenho bastante. E, inclusive, eu acho que eu tenho que ter mais. Amo esses aqui da Natura, eu venho da minha irmã. Esse vegetal, né? Aí, Febo, eu amo. Amo esse aqui, o tradicional. Esse é o tradicional? Não, gente, eu não sei. Porque aqui tá falando que é o dor de rosas. Esse aqui é o tradicional, eu acho. Eu amo o tradicional. Esse Nivea, amo também, Nivea Creme, né? Porque eu gosto muito também do creminho da Nivea. Então, o dessa corzinha. O Francis, que é um baratinho, muito cheirosinho. Inclusive, tô usando ele ali. Me lembra muito, tipo, a casa da minha mãe. Minha mãe comprava esse aqui, e ele é baratinho. Esse Dove, que é super cremoso. Amo o Dove de baunilha, né? Sempre comprava o pack com vocês, mas faz tempo que eu não compro. Aí, aqui, tem dois desse aqui, que é estilo Febo, né? Glicerinado. Esse aqui é mais barato que o Febo, mas é quase o mesmo preço. É essa marca aqui, ó. Esse aqui é de rosas aromáticas. E esse aqui é de ervas tranquilizantes. Aí, esse aqui é da Palma Oliva, que eu tava usando. Ele tem umas partículas, mas eu não gostei. Ele tem umas partículas, acho que ele é de açaí. E não gostei, porque... Não gostei. Não gostei, não gostei, e acabou. Aí, ó. Aqui, tem esses dois da I9. Eu usei um já. Ó. Esses dois da I9. Não tem nada demais, tá? O cheiro, o cheiro mesmo. O da Natura é o mais cheiroso. Febo. O Francis tem um cheiro específico. E Dove é bem macio. Aí, tem esse aqui que eu recebi de uma amostra de alguma compra que eu fiz. Isso aqui é de lixia, gente. Eu amo lixia. Tô com dó de usar. Esse aqui, minha irmã me deu. Fruto do Brasil. Sabonete de amora em barra. É tipo picolé. Ela recebeu em alguma caixinha. E o da Natura, né? Daí, eu organizo aqui. Aqui, tem os desodorantes, que eu uso desodorante assim. Rolon, eu uso pra ficar em casa. Então, esse aqui é o estoque que eu tenho. Esse aqui eu uso pra viagem, geralmente. Ó. Aí, tem esses dois hidratantes, que é de estoque. Da Monange. Ele é muito, muito hidratante. Então, porque é pra pele seca. Ele é muito hidratante. Aí, aqui, ó. Um sabonete pras mãos. Tem esse sabonetezinho, é... Ó, eu paguei R$2,55. Da Neutrodina, pro rosto. Pasta de dente... Pasta não, escova de dente. Que eu deixo aqui. Tem quatro. Mas eu já vou trocar uma. Porque já tá na hora de trocar. Eu vou colocar minhas pastas de dentes aqui. Que elas estão aqui em cima, ó. Aqui em cima, tem produtos de cabelo. Então, eu vou pegar todas as pastas de dente. Ó. Comprei mais baratinha esse mês. Pra não misturar, né? Esses produtos de cabelo. Então, eu vou colocar aqui, ó. As pastas de dente. Eu não posso ficar sem pastas de dente. Nossa, gente. Eu não espero acabar ou... Ou está acabando, não. Tenho que ter de estoque. Aí, aqui nessa outra gaveta, eu já vou limpar aqui, ó. Com o lincinho. Mas eu já dei uma limparada boa. Aqui, vamos ver o que tem. Isso aqui, que eu vou jogar no lixo. Porque isso aqui é pra mascara red. É da Alice Hair. Mas, efeito vermelho. Ele deixa o cabelo meio vermelho, sabe? Nas pontas. E eu vi que demora pra sair. Não sei se eu passo no meu. Sei lá, pra testar, sabe? Não sei. Aí, tem algumas amostrinhas da... Do Boticário. Né, ó. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Tem um cheirinho muito bom. Esse também. Todos esses produtos, assim, do Boticário. Eu peguei lá naquela promoção, sabe? E... É muito bonzinho. Vou botar aqui. Vou botar aqui, que fica melhor. Então, esse daqui do Boticário. É muito bonzinho. Tem um cheiro de perfume, assim. Como que faz, hein? Passe, vá. Passe. Não quer passar? Não, não quer. Decidiu que não vai. Passe, Goku. Vá. Hum, como você é fofo. Aí, ó. Do Boticário. Tem esse aqui, que é um creme... É um... Creme pra pentear, né? Da 3CM. E eu ganhei. Esse aqui eu comprei. Eu acho que eu comprei. Não me lembro. Ó, esse aqui eu usei. Vou usar mais outra vez. É o Booster da L'Oreal. Aqui tem outro desodorante. Vou colocar aqui embaixo. E, gente. Tem alguns olhinhos da... Dermabel. São muito bons esses olhinhos. Ó. É pra colocar onde? Deixa eu ver. Sem enxágue. Sem enxágue. Sem enxágue. Todos esses olhinhos são sem enxágue. Legal, ó. Da Dermabel. É uma marca muito boa. Tinha um... Um... Tipo... Um negocinho, tipo, leite de rosas dessa marca. Que era muito bom. Ó. Esse aqui, pós-química. Com óleo de argã. Para cabelos quimicamente tratados. É como se fosse um condicionador. Também na Dermabel. Após o shampoo. Utilize o pós-química. Com óleo de argã. Uma massagem capilar relaxante. É tipo um condicionador. Tá? Vou usar. Faz tempo que eu uso deles de... É... Antitérmico. É... Como é que chama? Esqueci, gente. Esqueci. E tem várias ampolinhas. Dessa aqui, ó. Da Pantene. Ó. Várias ampolinhas da Pantene. De hidratação intensiva. Aí tem aqui... Tem mais uma da Eusev. Esse aqui é de um minuto total cinco. Isso aqui é off repelente. Aí tem isso aqui, que é um... Tipo um banho de queratina. Da Abelha Rainha. Eu preciso usar. Eu usei uma vez só. Aqui, ó. Banho de queratina. Aí... Aí você passar um, que é a queratina. Depois... Tem mais um. Que passa. Eu não sei onde tá, não. Vou achar depois. Então, eu sei onde tá. Mais um aqui, ó. Pantene. Aí tem isso aqui, que eu nunca usei. Preciso já. Preciso usar. Um shampoo e um fluido térmico. Cabelo liso, saudável. Será que é assim mesmo? É bem líquido. É da Alize Hair. Aí tem outro creme pra pentear. Um negocinho da Avon. Para cabelos crespos. Acho que eu vou jogar isso aqui no lixo. É tipo um olhinho, sabe? Mas eu tenho tantos anos. Tantos anos. E tem um hidratante extensivo da Neutrodina. E, ó. Ficou assim. Aí eu vou colocar de volta. Na verdade, eu vou colocar mais alguma coisa aqui. Ó. Aí eu coloco aqui. Esses dois. Esses que eu não uso. E preciso usar. Gente, eu sou muito bugada pra cabelo, sabe? Aí, ó. Esses aqui. Vou colocar esse off aqui. Não. Acho que não vou fechar. Esses aqui. Esses eu preciso usar mais. Tá faltando um passo desse aqui, que eu não sei onde tá. Ó. Ó. E ficou assim. Achei o outro passo. Esse aqui é o de queratina mais aminoácido. Então, vou colocar aqui. Vou ver se eu uso outra vez. Agora, eu vou parar essa segunda gaveta. Aqui tem o quê? Shampoo e condicionador da Fitoervas. Ó. De Ojon. Gosto muito. Só tenho esses dois agora. São os meus últimos. Tenho um shampoo da... Eu gosto muito desse shampoo. Tem aqui um kit. Mais um... Um tempo a pentear. Um pós-sol da Avon. Dois hidratantes para as mãos. Da Bonter. Sabonete íntimo. Esse é o último. Que eu comprei na promoção da E9. E aqui o shampoo e o condicionador. Eu vou limpar isso aqui, ó. Ó. Vou limpar. Agora, né. Passar uma coisinha com álcool. E, gente. Sério. Eu gosto muito desse shampoo aqui da... Da... Seda. Gosto muito. Deixa meu cabelo bem soltinho. Eu não gostava de seda. Inclusive, eu já trabalhei para seda, viu. Trabalhei em... Quando eu trabalhava com eventos em Recife. Daí eu trabalhei para seda. Eu tenho mais um kit ali. Eu vou colocar aqui esse kit. Para ficar aqui, sabe. Porque senão eu não vou... É... Usar. E eu estou guardando de volta. E se dá tanto para as mãos, para as mãos, eu acho que eu vou colocar em outro lado. Prontinho. Agora eu vou só passar aqui do lado, dar uma limpada. Vocês querem ver o local... O outro local que fica outros produtos que eu tenho de estoque? Eu também já mostrei aqui uma vez. Aí, se vocês quiserem... Como é que eu vou saber se vocês querem também, né? Porque... Esse vídeo eu estou gravando... Hoje eu não gravei vlog. Daí eu estou gravando esse vídeo. Bem aleatório, né? Bem aleatório. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês o meu estoque. Eu já estou organizando. Por isso que eu decidi mostrar aqui para vocês. Porque esse... Eu estou organizando algumas coisas. Daí eu vou tirar... É... Uns locais que guardam algumas coisas. E colocar os... Roupas, né? Eu estou organizando aqui. Que eu tenho estoque de algumas coisas. Só que tem algumas que tem demais. Tipo, exodorante. Aí eu vou tirar daqui para colocar lá no local de estoque. Ó. Tem creme Cronos da Natura. Já tirei... Tem algumas coisas aqui que eu vou colocar também em outro lugar. Tem que ter desodorante. Tem demais. Aí eu vou tirar daqui porque é a bagunça que está a partir do meu guarda-roupa. E roupas que eu uso no dia a dia. Então, é uma bagunça. Eu já organizei aqui. Eu ia até gravar para vocês. Mas deixei não gravar porque demora muito. Que são os vestidos que eu tenho. Vestidos, macacões... E casacos, né? Aí ficam aqui. É... E aqui em cima tem umas bolsas, umas coisas aleatórias. Mas eu vou só... Eu quero diminuir, tirar esses dois pelo menos para deixar com roupas. Aí eu vou colocar em outro local. Tipo, esses cremes, esses hidratantes e tudo mais, né? E olha a bagunça que está aqui. Das roupas. Bota, coisa que eu tenho que arrumar ainda. Olha, estoques aqui para... Da Vanessa Agua Micelan. Já vou colocar lá na gaveta de sabonete, ó. Sabonete do Boticário. Tem também esses dois aqui que estão ocupando espaço. Tem esse kit da seda que eu já vou abrir. Coloca lá que eu mostrei agora para vocês. Então, tem bastante coisa que eu estou... Vou organizando. Gente, acabei de gravar. Vídeos de favoritos, vídeos de... Favoritos de o quê? E... Acabados. Eu ia gravar vídeo de comprinhas, mas eu tenho mostrado aqui nos vlogs, né? As comprinhas. Daí, eu decidi não gravar. É... Quando eu tiver comprinhas, eu mostro cada início do vlog, sabe? E... E é isso. Aí, acabei de gravar o vídeo. Vou tirar umas fotos agora, porque eu estou sem foto nenhuma para postar. E vou tentar tirar umas fotos, ver se sai legal. Porque eu também, o local que eu tiro foto, eu coloquei uma cômoda gigante. Daí, não tenho mais esse local para tirar foto. Esse balto que eu estou usando é o da Latica, tá? É o número 33. E é isso. Vamos lá. Eu dei uma arrumada, né? Eu mostrei para vocês. Na verdade, eu não mostrei. Eu gravei um videozinho. Vou juntar esse vídeo com o... Eu arrumando lá, gravar vídeo do banheiro. Pronto. Aí, vocês vão ver. Porque eu ia postar separado, mas eu vou acabar juntando esses dois vídeos. Que daí fica melhor para todo mundo. E é isso. Vamos lá tirar a foto, porque eu estou sem foto nenhuma. Gente, eu gravei o... A publi, né? Do Probeed. E vou tomar uma água. Peraí que eu vou só. Vou editar as fotos que eu já tirei agora. Inclusive, esse look que eu tirei essa foto, foi um dos que eu comprei. Lá na NB, sabe? E... Eu amei. Ele é bem soltinho. Bem soltinho, sabe? Daí, eu amei esse... Esse look. E é isso. Vou agora editar. Depois eu vou descer para almoçar, né? Não sei que horas que eu vou almoçar. Eu vou até pegar o carregador, porque... Aqui eu tentei tirar foto em vários lugares, porque eu estou sem local para tirar foto. Mas eu pretendo, nessa Black Friday, comprar meu tripé. Porque meu tripé grande quebrou. E daí eu estou sem tripé. Estou completamente sem tripé. E meu tripé grande é essencial. Para eu conseguir tirar foto, sabe? Porque como eu tiro foto sozinha... Até prefiro... Mas eu sem tripé... Antigamente, eu lembro que eu paguei R$90. R$90 no meu tripé. E... Hoje em dia, R$50. Eu já acho no Shopee. E ainda, freta e graça, ainda com desconto. Então, eu vou... Comprar no Shopee. Vou esperar a Black Friday... Para comprar. E, gente... Eu fiz uma comprinha na Black Friday... Que, cara... Babado. Babado. Vocês vão pirar quando chegar. Sério. Eu comprei a paleta Rose... Da Bruna Tavares... Por R$11,00... No site da TB Make. Sério, gente. R$11,00. Enfim, é isso. Vou agora editar. Gente... Já é a noite, né? Como vocês podem ver. E... Eu vou... Lá ver os pratos. Que dava a montanha. E daí, eu vou fazer... Aqui, tá falando que é bicha milanesa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó... Não sei que carne que é. Mas... É bicha milanesa. Então, eu vou... Tentar fazer. Talvez... Não, não vou fazer milanesa, não. Vou fazer fritinho mesmo. Eu acho que eu vou fazer picadinho. Como eu fiz da última vez. Acho que eu vou fazer picadinho. Porque daí fica melhor. Sabe? Eu não acho que ele vai ser tão macio pra eu fazer... Não sei. Não parece ser tão macio. Parece muito nervo. Pra eu fazer milanesa, sabe? Vou pegar nele aqui e ver. Decidi que vou fazer assim mesmo. Vamos ver se vai ficar duro, né? Vou colocar um pouquinho de amaciante. Da ginomoto. Que eu tenho. Aí eu vou deixar essa carne... Vou amaciar ela um pouquinho. Colocar um pouquinho de... Páprica defumada, né? Que eu amo. E não vou colocar sal. Porque esse amaciante já tem um pouco de sal. E vou colocar alho e vinagre. Ótimo. Mostra pra você. E vinagre. Eu sempre ponho vinagre em todas as carnes. E sempre, sempre. E aqui eu vou... Dar uma misturadinha, né? Não vou colocar sal. Porque esse amaciante da ginomoto já tem um pouco de sal. Bastante alho e páprica defumada. Ó. E vou fritar. Vamos ver. Eu acho que não vai ficar macia. Mas eu vou fazer assim. Porque a outra carne que eu tenho... Eu vou cortar em... Em cubinhos. E daí... É... Vai ficar... Vou fazer muita carne em cubinhos, sabe? Se eu cortar agora. Ela é muito pequenininha também. Muito fininha, na verdade. Então eu vou... Deixar assim mesmo. Quero ver pra desligar agora. Porque... Eu tô com uma mão e eu tô suco. Ó. Tô fazendo aqui. Fritinho. Ele é bem fininho. Então eu vou fazer... Três. É... Pra botar na marmita, sabe? Então eu vou fazer três. Mais um pequenininho desse aqui. Vou deixar ele bem, bem, bem fritinho. Coloquei manteiga. Eu tô usando esse aqui, ó. TJ sem sal. E... E vou deixar bem fritinho. E vou colocar... Acho que vou colocar... Não vou colocar, não. Dessa vez eu não vou colocar cebola, não. Deixar assim mesmo. Ó. Já vou... Já vou tirar e colocar na marmitinha. E... Gente, isso aqui é a WebTV Brasileira. Tô assistindo aí. Ficar ali comendo. E aí já vou tirar e colocar na marmitinha. Tá? Tá um cheiro maravilhoso de manteiga. Gente, fiz papa. Papa ou mingau, sei lá. Como que vocês falam. De aveia. Aí eu tô comendo, já tô cheia. Agora são... Olha a hora que são. 2h48. E eu tô tomando papa de aveia. Aí... Eu já vou terminar esse vlog agora. Ainda tô com a maquiagem. Ainda tô não, né? Eu tirei a maquiagem. Só que tirei mal tirada. Tô vendo... Já promoções da Black Friday. E... Ó, gente. Aqui... É do... Psoríase. Que eu tô... Aqui é ao redor do nariz. Ao redor do nariz. E aqui, né? Tá bem atacado. Aí é isso. Vou tomar. Já tô cheia. Mas vou tomar, né? Porque eu... Eu fiz. Vou tomar. E é isso. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E aí